Boa noite, gente! É só um pagode, vambora! Roda de chama do cu na ressaca! Estava te esperando, amor! Muito prazer, Jesus, que passou! Agora tá valendo! Vambora, vambora! É pra cantar, vambora! De graça, quero te amar e dizer Eu amo você Aquela noite estava mal Vambora! Não ia nem sair Queria te esquecer Depois do que eu sofri Pode conhecer Meu sorriso conseguiu Alegrar meu coração Logo que a gente se viu Pulou uma emoção E que todo mundo tem Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Muito prazer, Jesus, que passou! Muito prazer, Jesus, que passou! E te dar felicidade E te amar Liberdade, passado, não vale mais Eu sei que eu te amo demais, amor É verdade, eu não sei mentir Tá na cara e no coração Tá no peito do meu calor Hoje eu ando feliz demais Tô sorrindo, vivendo em paz Teu amor, teu amor Calme Amanhã quando eu sobro errar Eu consigo te prometer Todo dia te acordar Toda noite amar você E pra sempre viver em paz Te fazendo feliz demais Teu amor Vamos cantar, Geraldo, amor Eu sei Canta Meu bem Me faz feliz Como é teu amigo meu? Eu sei Preciso de você Te amo Te amo Eu sei, eu sei Meu bem Meu bem O que aconteceu com aqui? Cadê que é vitrine do seu olhar? Talvez aqui o tempo apague a nossa história O T.I.V.T. é pro gente, vamos cantar, ajuda aí, vambora Vamos cantar, eu, eu Eu só sei, eu te vejo o dano Eu te vejo o dano, eu te vejo o dano Vambora, hein Eu só sei, eu te vejo o dano Te amo demais Vem, eu não quero mais te enxergar o louco Sem você, eu me duro no sufoco Senta aqui, senta aqui Vem, 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 vem O ar que dá de passar a estrada É amor e não com tudo em quadras Eu nasci pra te amar Olha, vem, olha, vem, olha, vem Me malandrade Vem, 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 vem Aí, mexida aí, mamã do bom Palma da mão, palma da mão Vem, 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 vem Vem, 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 vem Alô, aniversário, gente Vem, 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 vem Né, mexe, aqui, senta aqui Então deixa de agradecer Eu sempre Vamos cantar, geral, geral Aqui você tá Eu sempre 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 De pagode, hein! Se tem pagodeiro aí, vai me ajudar a cantar esse pagode que eu esqueci. Me ajuda, valeu? Aqui, ó. Vixe de lado, esse macho astral ergue a cabeça. E agindo assim, amigas. Para o seu coração, é que em cada experiência se aprende uma lição. Então, deixa... Vamos cantar, vamos embora. Senhora, vamos embora. Pra quê? Sem sua vida Não importa Quem te ame Contra da força E assim Socorberá Agora, com tensão, vamos embora. Quem te ame De pagodeiro aí, vai me ajudar a cantar esse pagode que eu esqueci. Não importa Quem te ame Que a gente tem que ser Com o nosso tempo De pagodeiro aí, vai me ajudar a cantar esse pagode que eu esqueci. Se tem pagodeiro aí, vai me ajudar a cantar esse pagode que eu esqueci. Se tem pagodeiro aí, vai me ajudar a cantar esse pagode que eu esqueci. Se tem pagodeiro aí, vai me ajudar a cantar esse pagode que eu esqueci. Se tem pagodeiro aí, vai me ajudar a cantar esse pagode que eu esqueci. Se tem pagodeiro aí, vai me ajudar a cantar esse pagode que eu esqueci. Se tem pagodeiro aí, vai me ajudar a cantar o que eu esqueci. Se tem pagodeiro aí, vai me ajudar a cantar esse curto aqui, vai me ajudar a cantar esse pagode. Se tem pagodeiro aí, vai me ajudar a cantar esse pagode. O que você että mithat mi baptizedi? Só que vem asiünk. Se tem pagodeiro aí, vai me ajudar a cantar este pagodeiro. T567 T369 Chora e pede ajuda lá no céu Chora, jura que não mereciam Te amargou o felo Da solidão que não valeram Desenvolve-se e arrependiam Vamos cantar Agora viu que me perdeu E paga, paga, paga E paga, paga, paga Chora Lamento em te dizer Que o sonho acabou sozinho Vê se aprendi a viver Bem longe desse predinho Chora Chora Vai, continua aqui, ó Continua aí Pra se dizer Chora Fazer pagode aqui, ó Tentei fazer valer a pena Passei o sistema do problema Mas não foi pra você Tentei ser o cara perfeito Eu fiz as coisas do teu jeito Queria ser mais importante Mas não foi pra você Mas não foi pra você Mas não foi pra você Até que durou Me diz o porquê Que eu entorno Que faço com amor Melhor eu sonho E cada Ainda não é a dor da sua mão Eu sei que nunca é Tentei ser o cara de opção É bom, que tem Que eu senti amor Que eu perdoe Só eu senti amor O que faço? O que faço? O que faço com os planos Nos próximos anos? Eu sei que eu senti amor Que pena só eu sentir amor Aqui, vai, vai Só eu sentir amor Aqui, 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 ó Hoje o meu coração Viver na escuridão é um castigo Eu não sei viver sem lugar nisso Tinha tanto a dizer Vai cantar, vambora Você não quis me ouvir Não confiou em mim E ainda assim, claro, importa Fica, só vê que tão fazendo intriga Pra separar as nossas vidas Fica, dói demais a despedida Vamos achar uma saída Pra não brigar, tentar Canta, canta, bala, bala Deus é você Viver na escuridão Traz de volta ao meu sorriso Oh, 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 oh Hoje o meu coração Deu sorte Vou cantar o pagode Roda de samba no Cura Ressaca Todo sábado a gente tá aqui Fazendo nossa roda de samba Clécio Ramos sempre uma porrada de convidados Pode chegar que o pagode é seu Aqui não mudou nada É sempre nosso pagode É pedir música até que se eu souber eu canto certo Se eu não souber eu canto errado Vou cantar Faz um ré maior ruim Vim cantar e andei Na lua cheia eu sei Uma saudade imensa Vagando em verso eu vim Vestido de citim Na mão direita Vou levar Vem cantar Olha a lua Mãe sem se derramar Pulo a descansa meu caminhão Meu olhar e festa se fez feliz Vem cantar Vem cantar Vem cantar Por onde for Vem cantar Já me fiz a guerra por não saber Vem cantar E essa guerra em torno meu bem querer Vem cantar E já vai terminar o meu caminhão Só o amor me ensina onde vou chegar Por onde for Eu quero ser seu pai Oh, grande ronandês Dança da moda eu sei Cansei de ser sozinho Que é assim cantado eu sei Sua namorado é rei Com as lendas do caminho Oh, grande ronandês No passo da estrela eu só faço andar Tenho meu amor pra ver com amanhã Vim de longe mesmo as cantando eu vi Eu ainda passo a estrela pra cantar Por onde eu quero ser Já me fiz a guerra por não saber E essa guerra em cima eu vou me querer Jamais venido a meu caminhar Só uma amicina onde vou chegar Por onde eu quero ser Lá 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 É pra ganhar Amor Amor Eu quero ser seu pai Só por medo de sofrer Mas o caso desse acaso Só tem fim pra entender Entender o teu amor Eu não sei te explicar Quando você me beija Quando você me beija Você me beija A noite a nossa estrela Faz você brilhar Em todas as avenidas Vou te encontrar Com a história de um pobre E a princesa Mas eu quero que seja Eu quero Nossa história de amor Que me balança e me desperta Sempre, sempre mais Quando você me beija Quando você me beija Você me beija É pra cantar, vambora! Nossos sonhos de amor Nossos gestos de amor Que me balança e me desperta Sempre, sempre mais Quando você me beija De manhã eu quero que você me beija Um abraço forte e um cheiro de sempre Ah, que delícia é você Depois do trabalho Vendo teu sorriso De banho tomado Um rosto proibido Ah, que delícia é você Diga que você me quer Diga que você me quer de longe Que ficar assim não tem por onde Sem você Eu quero te amar a noite inteira Sem ter por ruim, sem ter barreira Que me afaste desse amor Que me afaste desse amor Olha o sol Olha o sol Olha o sol Olha o sol Brilhar no seu rosto O vento sou eu O vento sou eu Olha o sol Olha o sol Brilhar no seu rosto Agora O vento sou eu O vento sou eu O vento sou eu De manhã eu quero que você me beija Um abraço forte e um cheiro de sempre Ah, que delícia é você Depois do trabalho Vendo teu sorriso De banho tomado Um rosto proibido Ah, que delícia é você Diga que você me quer de longe Que ficar assim não tem por onde Sem você Eu Quero te amar a noite inteira Sem ter por ruim, sem ter barreira Que me afaste desse amor Olha o sol 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 O vento sou eu O vento sou eu Olha o sol O vento sou eu 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 Vou cantar Niterói, 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 Niterói Vambora, vambora, vambora Eu vi na estrada mais de 110 por hora Porque eu tava louco pra chegar aqui Pra você me dizer que já passou da hora Que tá muito tarde, que já faz fim Traga o amor dos homens e quem quer Deixa eu falar de uma noite Ai de mim Ai de mim Será que tem tudo feito, eu fico machucado E vejo no seu rosto e você vem aí Parece até que estou forçando uma barra Mas a dor não para de vencer desse Eu trago amor dos homens e quem quer Deixa eu falar de uma noite Ai de mim Ai de mim Quero palo quente Traga o amor Ajuda aí, vamos! Tô morrendo de amor Tiveja Tô morrendo de amor Tô morrendo de amor Me beija Me beija de amor Me beija de amor Me beija de amor Aí, São Gonçalo São Gonçalo, São Gonçalo São Gonçalo, aqui, ó É Faltou coragem pra dizer Foi como a rincia, meu Tentar Nosso passado Virou segredo Me lembro De que você me avisou Pra não deixar baixar E agora estou Aqui sofrendo Sem você Nada pague em mim Caga, caga Tô morrendo seu presente Vai chorar Pagote do Adame Que rapaziada Vai, vai, se ver Que erra de amor Vai, vai, se ver O nome de outro alguém Que não me errou Vai, 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 se ver 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 Eu não quero sair daqui Se marcar vai anoitecer Eu não volto pra casa não É pra cantar Já desliguei o celular E liguei pra recepção Vou brindar com você, mulher Não quero bala nem café Quero mais 12 horas Pra lembrar do que aconteceu Nesse quarto só você e eu Aquecer no verão Pro inverno chegar Pro inverno chegar Vambora Eu não quero sair daqui Se marcar vai anoitecer Eu não volto pra casa não Eu não Já desliguei o celular E liguei pra recepção Vou brindar com você, mulher Não quero bala nem café Quero mais 12 horas Pra lembrar do que aconteceu Nesse quarto só você e eu Aquecer no verão Pro inverno chegar É mais um sol que brilha E nós dois aqui O tempo nem parece que passou No rádio ainda toca Uma canção do ti Azul da cor do mar Pro inverno chegar Eu não quero sair daqui Se marcar vai anoitecer Eu não volto pra casa não Eu não Já desliguei o celular E liguei pra recepção Vou brindar com você, mulher Não quero bala nem café Quero mais 12 horas Pra lembrar do que aconteceu Nesse quarto só você e eu Aquecer no verão Pro inverno chegar Pro inverno chegar Pro inverno chegar Vamos lá Eu não quero sair daqui Eu não volto Eu não volto pra casa não Pra mim só eu vou lá E liguei pra recepção Vou brindar com você, mulher Não quero bala nem café Quero mais 12 horas Vai lembrar do que aconteceu Vai lembrar do que aconteceu É Nosso amor é natural O desejo mais fiel É o nosso amor O desejo mais fiel É o nosso amor Eu magoei demais O coração E hoje é o meu E sofre Literalmente certa Eu não vou brindar Eu não te dava valor Parei pra repetir Tomei uma decisão Mas pense com o coração Vamos cantar geral Vambora Agora 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 Não quero mais brincar de amar Não vou É sério Pode acreditar Pode acreditar Pode acreditar Pode acreditar Não vou brindar Não vou brindar Não vou brindar É esse meu E não vou brindar Aqui, ó Se toda vez que a gente chalar Oh, 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 oh Vai ter saudades de guerra é caída De que valeu a gente separar De que valeu me expulsar da sua vida Eu sei que não devo, mas não vou negar Quando você me liga Arrepio o corpo todo E quando está na minha frente Mas quando você tá longe A esquerda é permanente Não sorriso, não se esconde Quando eu chamo, não responde Coração, coração, vamos lá Será que a gente faz a sua vez Será que a gente não muda mais Será que a gente fica no tal vez Caramba De ver o outro Vou confessar que não Chega a sua mão Vamos lá Será que a gente fica no tal vez Caramba Eu vou confessar que não Eu vou confessar que não Como a gente fica no tal vez Continuou Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfecho do meu amor Que pena Que pena Hoje, hoje, hoje 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 sou eu Hoje sou eu que não me quer O meu coração dá teu dor, por favor O meu coração Dá teu dor, por favor Você pode fazer o que você quiser Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O amor apagou Olha só eu que sonhei Isso Isso não se faz Você jogou fora A minha noção A louca paixão É tarde demais É tarde demais É, pagou É tarde demais É tarde demais É tarde demais É tarde demais O meu coração dá teu amor Ele teve que ter a humildade de pegar o telefone E fazer assim, ó Hoje eu acordei pensando em você Nem sei porquê Talvez seja besteira Momento de fraqueza Não vou mais chorar Você quis assim Cada um foi pro seu lado E dedicar a clara tristeza Você, 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 vá E tem um compromisso Eu sei que eu tô errado Mas o que eu vou fazer Perdão, meu, não consigo Canta com o pessoal Amor será Que vai ser sempre assim com você Tenho tanto aqui Pra oferecer Se eu vou pegar os queijos Eu não te perdi Amor, não medir Mas a nossa me achou Eu não te perdi Te mais tão feliz Como eu não te perdi Amor, não medir Amor, não medir Mas a nossa me achou Que vai ser sempre assim com você Se eu não te perdi Eu não te perdi Eu não te perdi Meu Deus, deixa eu te perdi Amor, não medir Amor, não medir Eu não te perdi Amor, não medir Mas a nossa me achou Eu não te perdi Mas a nossa me achou Se eu não te perdi Amor, não medir Mas a nossa me achou Eu não te perdi Amor, não medir Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me engana Te conheço bem melhor que qualquer homem Demorou pra levantar da cama Se arrumou de pressa e nem me beijou Disse eu te amo Que já decorou e deixou Tô me olhando só, me salto a bata-fé Ficaram por menos de um segundo Pra se despedir, o silêncio que dizia tudo Entrou no seu carro e ligou o som Sido de javã, vou sair no botão Alves e se apagói, vambá Eu sei Eu vou te ligar e procurar Ficaram por menos de um segundo Por todos os tempos de javã Ficaram por menos de um segundo Se despedir, o silêncio que dizia tudo Por todos os tempos de javã Ficaram por menos de um segundo Por todos os tempos de javã Ficaram por menos de um segundo Desmati, espiante, sei com o teu sorriso Mas no fim, mas deixe eu chorar Eu posso te virar sozinho Eu souber de não ser carinho Pra ninguém machucar Eu souber de não ser carinho 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 Vou com você Já era, já era Aí você tem que ver proteção Passou a minha voz, já que chega em mochão Tira o pulminante do meu coração Já era, já era Amor, o amor vai me pegar Vai dar prazer e mais eu quero te ver Vou com você Já era, já era Só vou Já era, já era Amor Eu amei Só vou olhar Pra você Eu fiquei apaixonado Quanta loucura, vai entender Coração tá disparado Eu tô de quieto É pra valer Canta, vai, vai, vai Mas tenho Eu amei Eu tô de quieto 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 Numa linda noite bela Saímos pela madrugada Ela é o namorado dela Eu e minha namorada Não pude nem me defender Eu ganhei o golpe da paixão Tu tem, não consegui conter A fúria do meu coração Ela no meu e eu no seu olhar Ela me incomodando Aconteceu não deu pra segurar Você pode negar O verdadeiro encanto Pode parecer vulgar Colocou um clima de amor A gente fala pra no olhar, no olhar Sorrindo o vagabundo Numa cena de novela Ela e quem? Ela é o namorado dela Eu e minha namorada Ele e quem? Ela é o namorado dela Ela é o namorado dela Ela é meu namorado dela Agora que não quer só eu Vacilou, vacilou Agora que não quer só eu Vacilou, vacilou, vacilou Vacilou, vacilou, vacilou Você me tinha na tua mão e não valorizou Eu era trabalho em casa e você não me vou E passava o tempo todo sempre reclamando Agora já tô decidido, vou me separar Vai embora da minha vida pra outro lugar Pega só pra onde vou e vai tomando rumo Vai ser de você todo dia Pegar o meu pé Falando que eu tava na rua com cima, mulher Mas mentira, pô Eu hoje sou livre e solteiro Pega o que quiser, vamos lá Agora que não quer só eu Vacilou, vacilou Vacilou, vacilou Agora que não quer só eu Vacilou, vacilou, vacilou Vacilou e perdeu pra cerveja Vacilou e perdeu pra cerveja Vacilou e perdeu pra cerveja Lembro da gente te amando embaixo do chuveiro Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar E namorando Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Tô sofrendo, tô dizendo a verdade E agora que eu sou merecedor da sua fidelidade Dá pra ser a mulher Mais feliz com esse mundo Basta acreditar, meu sentimento é profundo Vai ver que é razão de viver Meu coração é todo seu E quando a gente quer Basta dizer sim E não volta pra mim Eu tô querendo saciar essa vontade Bora, amor Lembro da gente se amando Lembro da gente Sem limar-me onde não vai Sem limar-me onde não veio Desagмare Ronaldo Sem limar-me onde não levou Ela me ama no chão da cama O nosso amor é de invejar Ela, com ele não há cacete Não faz amor, isso é desejar Quando eu sinto meu corpo carente Ela me liga, fazendo proposta indecente Não dá pra esconder Que a gente se ama e se entrega Todo mundo que eu morro de amores Canta, 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 vá! Faz uma coisa diferente Diferente Completamente Ela é a mulher da minha vida Faz amor gostoso e diferente Ela é demais, é muito linda É na escola da vida que a gente aprende a amar Minha flor Não deixa esse amor acabar Te juro ninguém Minha flor Do jeito que sabe me amar Ainda sinto seu perfume Por essência da paixão É razão do meu senhor Da saudade Invade Aumentando a solidão Só quero viver ao cedo Sentindo a mesma emoção Que amarece da paixão Provando o pecado Vem meu amor É banhão Vem meu amor 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 Toda noite Estou sozinho Crescendo este carinho Vem vamos recomeçar Vem meu amor Vem meu amor A gente te dar um beijo E meu amor Ela quer Que de carinho a festa depressa Me pede, me deseja Deseja amor Ela quer Toda lixeira, lixeira, faceira, fachada Pra me provocar Ela me faz doerar Só ela sabe do jeito que eu gosto e eu gosto Do jeito que ninguém mais faz Mas ela faz tão bem E não tem pra ninguém Do jeito que ninguém mais faz Mas ela faz tão bem E não tem pra ninguém Meu amor Todo mundo Faz energia Bebera, estudinho, meu carinho Minha vida Eu amo A inspiração de minha sombra A mais linda canção Vou cantar Ele é funk, ele é rock, ele é mamba É o amor Que é um pedaço de um galinho Minha vida A inspiração do meu samba A mais linda canção pra cantar Ela é funk, ela é rock, ela é banda Com amor Da minha vida A mais linda canção pra cantar